Ae galera, a cabra louca tá de volta, agora com gráfico 4K, sinistro. No vídeo de hoje a gente vai jogar o novo Goat Simulator 3. Mas Jess, você trouxe aqui pro canal o Goat Simulator 1 e agora você já pula direto pro Goat Simulator 3? Por que você não jogou o Goat Simulator 2? Porque ele não existe, ele não existe. Os criadores desse jogo é tão da zoeira que os caras propositalmente pularam do Goat Simulator 1 para o 3 e não fizeram o 2. Os caras são tapados. Mentira. Mentira. A abertura de Goat Simulator 3 é uma paródia da abertura de Skyrim. É igualzinho. A gente começa numa carroça, aí alguém falando, ó, você finalmente acordou. No caso de Skyrim a gente tá indo morrer, ser decapitado. Mas aqui a gente tá indo pra uma fazenda. É a mesma coisa, velho. É uma paródia, que da hora. É a abertura de Skyrim, é a abertura de Skyrim. Ô, véi. Presta atenção na estrada aí, ó, véi senil do caramba. Olha, tem aqui as outras cabras com a gente dentro de uma carroça. É igualzinho Skyrim. Caraca, olha pros gráficos desse jogo, galera. Tá bonitaço. Tem uma cidade gigantesca que a gente vai explorar. E provavelmente dá pra tocar todo tipo de terror aqui. É assim que eu gosto. Ó, eu tenho uma irmã cabra aqui. Será que eu consigo... Eu arrebentei a cabrinha, gente. Desculpa, moço. Foi totalmente sem que... Ok, esse jogo vai ser da hora pra caramba. Cabra, 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 cabra. Nossa senhora. A bichinha espatifou nas pedras. É no mínimo cinco costelas quebradas. Aí tem aquele velho esquema, né, galera? A gente pode tacar a lingona aqui, ó. E sair arrastando as paradas. E tem todo esse mapa gigantesco pra gente tacar o terror. Olha só, de cara aqui, ó. Já encontrei uma cela. Um produto brilhante. Olha, eu tenho uma cela agora. Significa que alguém vai montar em mim? Eu não quero isso, não. Parece que se eu chegar perto de algum roceiro aqui e apertar F... Meu Deus do céu. O que aconteceu com esse homem, gente? Olha pra isso. Olha como é que os braços e o pescoço dele samburilam. Isso é um ser humano ou é um boneco de posto? Ó, meu parceirinho. Dá o fora de cima de mim. Parece que essa torre meio medieval aqui é a nossa casa. Impressão, nem uma porta da minha casa é um portal do Nether. Eu vou entrar aqui dentro, né? O que pode dar de errado? Mentira que essa é a minha casa. Do nada eu saio de uma roça pra uma torre medieval, velho. O que que é isso? Jesus amado, o portal é uma máquina do tempo. Porque não é possível. Olha pra isso, velho. Eu vim pra Idade Média. Parece que eu vou receber uma recompensa se eu ficar em cima desse lugar. Ah, galera, o que de acho tá acontecendo aqui? Vai, do nada o salão ficou todo consertadinho e agora ele virou um grande saguão de janta. Olha só, do nada sumiu aquele monte de entulho e o lugar ficou bonitaço. Mas o que eu quero mesmo é fazer zoeira nesse lugar aqui, tipo... Deu brecha ou tá terror mesmo, fi? Olha, tem uma bola de futebol aqui, velho. Que da hora. Tem um trator aqui. Não, não me disse que... Eu vou poder dirigir esse trator, não vou? Eu com certeza... É lógico que eu poderia dirigir esse trator. Meu Deus do céu. Olha pra cena ridícula. Vamos atropelar geral, rapaziada. Vamos atropelar geral. Vamos aqui, que atropelamento mais sem graça, viu? Ó, 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 galera, galera, galera. Oxi! Que cara safado, ele me arrancou do trator. Ah, é? Ah, é? Eu vou roubar você de volta, meu parceiro. Dá o fora. Sai da frente, sai da frente. Parece que você consegue acelerar o trator, velho. Que bagulho doido. E o jogo também tem carro. Eu posso dirigir os carros? É lógico que eu posso dirigir os carros. Tchau! Nó, tem posto de gasolina. Ou seja, vocês já sabem o que eu vou tentar fazer. Três, dois, um. Lá vai, hein, galera? Lá vai, lá vai. Mas você sabia que eu ia tentar fazer isso. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Nossa senhora! Esse senhor tá doido demais, rapaziada. Amigão, é... Eu não sei se você percebeu, mas... Você tá pegando fogo. Olha só, galera, tem até lojinha de conveniência. O que você tá olhando aí, moço? Você tá procurando uma garrafa de pinga? Bebê faz mal. Meu Deus do céu, galera. Olha pra isso. O carro foi completamente carbonizado. Olha, tem até polícia aqui. O que que acontece? Eu... Ó, apareceu o carro de polícia do nada. Eles começaram a pegar fogo. Será que eles iam tentar fazer alguma coisa? Ó, senhor polícia, pode deixar que eu te ajudo a apagar o fogo. Mentira, eu não posso não, porque... Eu comecei a pegar fogo também. Aí, rapaziada. Hoje tem cordeiro assado pro almoço. Não, é sério. O que acontece se eu acertar a polícia? Eita, 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 eita. Eles começam a tacar umas algemas em mim, velho. Que povo doido. Ó, sai fora, seu polícia. Dá o fora também, dá o fora também. Nó, tem caminhão de bombeiro. Tem caminhão de bombeiro, galera. Vou tacar o caminhão de bombeiro pra cima da loja de conveniência. Nossa senhora. Acelera, acelera, acelera. Dá pra destruir a loja de conveniência, não, infelizmente. Mas, meu Deus, olha o caos que eu criei no posto de gasolina. Isso que é Gold Simulator, meus amigos. Ué, tem uma rampa aqui, galera. Vamos dar uma olhada o que tem lá em cima no silo. Ah, não. Olha pra isso, galera. Olha pra isso, velho. Lá vai o pulo, hein? Meu Deus. Se tiver uma moto e eu puder subir essa rampa, vai ser muito louco. Esse jogo é incrível. Esse jogo é simplesmente incrível, rapaziada. Nossa, eu comecei a pegar fogo porque eu tô nos páreos. Eu sou lá, velho. Pelo amor de Deus. Esse jogo é insano demais. Opa. Tonel é inflamável, hein? Eu sou um completo idiota também, viu? É lógico que isso ia acontecer. Então, sabe o posto de gasolina? Olha onde que veio parar o teto dele. Essa cara é completamente psicopata. Carro de polícia, carro de polícia. É lógico que eu vou roubar esse carro pra mim. Roubei o carro de polícia, doido. Vamos dar o fora daqui. Aí, galera, vamos dar uma viajadadinha aqui. Vamos conhecer mais dessa cidade que provavelmente tem muita coisa pra gente tacar o louco. Cara, essa cidade aqui tá gigantesca, galera. Olha só, ela tá cheia de lojinha que a gente pode... Sai da frente, placa. Ela tá cheia de lojinha que a gente pode explorar. Meu Deus, o que que é isso aqui, velho? Eu botei... Eu botei um vestido de festa na minha cabra. Então tá bom, então. Que isso, velho? Do nada o bueiro me joga pra cima. Olha lá, olha lá, galera. Beleza. Nó, tem boliche aqui na cidade, velho. Olha, eu botei um sapato de boliche. Quando você pensa que a cabra não consegue ficar mais ridícula... Será que eu consigo pegar uma bola de boliche? Eu peguei. E eu consigo tacar ela? Vamos ver. Lá vai, lá vai, lá vai. Olha, tem um negócio... Buraco negro atraindo a bola. Pera, pera. Vai, vai, vai. Essa cabra não sabe jogar boliche. Pera, pega mais uma bola. Beleza. Vamos tentar tacar ela, hein? Foi! Nossa, agora sim. Conseguimos jogar direito. Não, mas fazer strike aqui vai ser difícil, galera. Olha, a cabra também taca a bola numa violência. Não sei pra que isso. Ó, lá vai, hein? Lá vai. Mano, pelo amor de Deus, não dá não, hein? Deixa eu chegar mais perto, galera. Vou chegar bem perto e... Nossa senhora, mas essa cabra é uma porcaria no boliche. O que acontece se eu tacar a bola de boliche? Essa aí deve ter machucada, hein? Olha pra essa cabra correndo agora. Meu Deus do céu, mas esse jogo é muito tapado. Nossa, a gente pode comprar um monte de roupas pra nossa cabra comprando com pontos do jogo. Meu Deus, meu Deus. Dá pra colocar croques no pé da cabra. Aí esse jogo passou do limite, hein? Olha só, galera. Estamos dentro de uma loja de móveis. Inclusive, eu consegui um troféu aqui. Tá cheio de móveis pela loja inteira, como cadeiras, mesas, estantes, camas. Tudo lindamente organizado. Seria uma pena se alguém... Ó, galera, eu não achei uma moto, mas eu achei uma bicicleta. Nossa senhora, mas dirigir uma bicicleta aqui é tão difícil quanto no primeiro jogo. Calma, a gente consegue dirigir. Beleza, beleza. Calma, calma, calma. De novo, de novo. Beleza, estamos em pé. É, calma, calma, calma. Como é impossível dirigir bicicleta? O que você tá olhando pra mim? Perdeu uma coisa na minha cara, ô otário? Aqui que você tá gritando? Somo daqui também. Opa, achei uma quadra de basquete. E também tem mais um item aqui. Ó que da hora, mano. Um bonezinho de jogador de basquete virado pra trás. Agora sim a nossa cabra tá ficando estilosa, hein? Tirando essa língua nojenta pra fora. Será que eu consigo fazer uma cesta? Eu acho muito difícil. Pegar a bola. Calma, calma. Vamos tentar, vamos tentar. Ela tá me chutando. Ô mulher folgada do caramba. É assim, é? Vem cá, vem cá, vai. Toma aí, ô filha da mãe. Somo da minha frente. Não volta mais aqui na minha quadra. O que que um cara com uma raquete de tênis tá fazendo numa quadra de basquete? Dá um fora daqui, meu irmão. Será que eu consigo acertar com esse bolão aqui, galera? Mas é lógico que não ia dar certo. Ó, ó, daqui vai, hein? Daqui vai, galera. Daqui vai, hein? Não, não foi não. E a bola de basquete varou a grade. Beleza, então. O que que foi isso, velho? Tem uma galinha gigante aqui dentro. Como assim? Peraí, 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 peraí. Isso aqui é uma tigelona de ração. E se eu pegar essa mulher, colocar ela bem aqui dentro e tocar o sino? Maluco, comeu a galinha gigante, comeu a mulher. Moço, peraí, preciso fazer mais um teste. Vai doer mais em você do que em mim. Mas vamos lá, coloca aqui. Bate o sino. Lá vai, galera, lá vai. Isso foi brutal, hein? Agora eu quero dar um jeito de ir lá naquela igreja lá em cima e naquela fábrica lá do outro lado. Mas antes eu encontrei mais um item aqui na oficina. Caraca, mano, é uma máscara de solda. Será que se eu trouxer um carro aqui nessa oficina eles consertam pra mim? Tá, peraí, vamos tentar encontrar algum carro aqui perto. É, galera, achei um carro aqui, hein? Simbora dirigir e levar ele pra oficina. Desculpa, moço. Queria falar que foi sem querer, mas eu estaria mentindo. Ó, ó, ó. Vamos estacionar aqui na moralzinha. Ó, moço. Tuna esse carro aqui pra mim, pelo amor de Deus. Tuna aí, velho. Fazendo favor... Foi mal. Eu não queria tirar de roubar, não. Eu não canso de me surpreender de quão insano é esse jogo. Ó, vamos pegar esse estradinho aqui pra cima. Desculpa, foi mal. Que eu acho que é pra cá que a gente consegue chegar lá na fábrica, hein? Olha só, tem um homem olhando pra essa belíssima paisagem. Para esse maravilhoso horizonte. Para conseguir ter inspiração para a sua pintura. Vai pra água, filha da mãe. Nossa senhora. Eu ia falar que esse aí ia ficar três meses no hospital, mas nem hospital esse só não vai ter. Ele já foi pra vala mesmo. E olha que da hora, galera. Olha que momento radical isso aqui, hein? Ó, ó, ó. Caraca. Radical demais, hein? Jesus amado. Ó o homem ali na água, galera. Ele tá boiando, mas ele tá mortinho da silva. Será que tá alguma coisa especial naquela ilha ali? Vamos dar uma conferida, galera. Caraca, velho! Sério. Olha pra isso, galera. Esse é o momento da reunião. Todo mundo colocando o emoji da Pedrona nos comentários nesse exato momento, por favor. Porque esse é o momento da reunião. Esse é o momento fino onde nós nos juntamos para degustar um belíssimo vinho. E temos conversa sobre filosofia e política. Sejam bem-vindos à grande reunião, senhores. É, galera. Tamo chegando na fábrica. É um dos pontos mais altos do jogo, hein? Olha pra essa vista, rapaziada. O jogo tá lindão ou não tá? Tamo aqui dentro, hein, galera. Tamo aqui dentro. Vamos ver se eu vou tocar o terror aqui dentro, tipo... Desse jeito aqui. Caraca, tem umas helices jogando o vento pra cima. Será que eu consigo... Nossa! Caraca, mano! Que doido! Jesus amado. Tem uma banana gigante ali. Olha, mano. Olha, velho! Dá pra ver a cidade inteira daqui de cima. Entramos dentro da fábrica, galera. Entramos dentro da fábrica. O idiota escorregou na banana. Ué, tem um botão aqui de todo tamanho. Posso pressionar ele? Eu abri... Ah, eu abri a fábrica. Beleza. E agora? Caraca, mano. Que que é isso? Tem uns líquidos estranhos passando pelo tubo. Jesus amado. Tem um povo preso dentro de uns tanques. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tipo de experimento que vocês tão fazendo, hein? Mas como é boba? Cheguei no cemitério da cidade, rapaziada. Do nada o cenário ficou quase preto e branco com a névoa cabulosa. Acho que eu me ensalho antes de rio, bicho. Caraca! Pesado, hein? Olha pra catacumba que tem aqui. Eu posso prestar respeito. Aparece um espírito do nada batendo palma. Beleza, então. Ah, parece que é uma missão, galera. Eu tenho que prestar respeito pra três tumbas diferentes no cemitério. Aí, achei a última tumba, galera. Pronto, missão concluída e eu acho que eu vou conseguir ganhar uns pontos. Ah... Ah, a igreja abriu pra mim, velho. Que legal. Ah, então ela não tava aberta antes. Caraca! O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? A igreja é uma academia. Olha pra isso, galera. Olha pro padre, bicho. O cara tá levantando 15 quilos no altete de cada lado, meu parceiro. Crossfit, mano. Como assim? A igreja é uma academia. Olha pra cruz da igreja. Tem uns braços bombados, velho. Olha! Essa cabra é cabulosa, hein? Ela tá carregando um supino pesadaço. Treino de língua, meu parceiro. Treino de língua. Desculpa. Isso foi bem nojento. Foi mal. Aqui na igreja tem mais sino. Será que acontece alguma coisa? Tipo quando eu bati o sino da galinha gigante? Não. Não aconteceu pouco carinho nenhuma. Rapaziada, presta atenção lá na frente. Lá em cima a gente consegue ver um balão. Será que tem alguma chance da gente conseguir entrar nele? Mas antes, uma parada no parquinho porque eu finalmente consegui encontrar um pula-pula. E você sabe como é que funciona essa bodega velha, né, galera? Quanto mais você vai pulando, mais alto você vai pulando também. Olha o balão ali, galera. Olha o balão ali. O nosso objetivo é o balão, hein? Nossa! Tem um parque aquático ali em cima, velho. Um toboágua e tudo. O nome é lógico. Eu vou ler agora. Nossa senhora, a vaca quebrou as pernas agora. Eu chamei a cabra de vaca? Eu chamei a cabra de vaca, né? Nossa, eu sou idiota também, viu? Olha o toboágua, galera. Olha o toboágua, ó. Tem piscina e tudo. Que da hora. Ó, dando timbulzão na piscina. Delicia demais. Refrescante. Olha que da hora, mano. Tem uma boia aqui em cima. Meu parceirinho, sai da frente. Depois de mim sou eu, hein? Hehehe. Ah, sério? Isso que é o emocionante do toboágua. Pô, ele tá sem água, caramba. Ó, amigão. Tem ninguém pra ligar esse toboágua, não? Ó, mas que carniça, viu? Ó, vou roubar um carro aqui. Eu vou subir essa estradinha. Que ela vai levar lá pra cima na montanha. Nosso objetivo tá bem ali em cima, hein? Sobe, sobe, sobe. Caraca. Parece que tem toda uma trilha aqui, meio monge, tá ligado? Tem um shrine aqui, mó interessante. O nosso balão tá bem em cima da gente, galera. Ó, tem uma pedra ali, talvez. Dá pra gente alcançar, hein? Vamos continuar subindo. Meu Deus do céu. Eu não achei o balão, mas... O que que é isso, velho? É gelo? Tem umas pedras congeladas aqui no meio do nada. E tem uns ventilador mantendo o gelo congelado, velho. Como assim? Velho, tem mais uma cidade lá pra frente. Olha, tem uma estátua numa ilha lá na frente. Esse jogo é gigantesco. Ah, galera, já sei como é que a gente chega no topo da montanha. Se liga só, rapaziada. Se liga só, vai ser no skatezinho. Ha, ha, que da hora, mano. Chegamos, chegamos, galera. Agora é só eu deslizar pro balão, é sério? Ó, vamos dar um pulinho, deslizar, foi. Chegamos no balão. Caraca, tinha até um troféu aqui. Tá, e agora? Rapaziada. Vamos começar a velejar. Começamos a pegar fogo. E agora, bicho? Sério? O balão vai ficar parado aqui? Eu subi isso aqui tudo? Pra nada? Só pra botar fogo nesses dois tontos? Sério mesmo? Vai, balão. Solta essa corda aí, caramba. O balão não vai sair do lugar. Eu sou um trouxa. Caraca, ainda tem uma cidade gigantesca, estilo Nova York, no canto do mapa, velho. Olha pra isso, galera. Como se a gente estivesse em Nova York. Olha, tem Empire State e tudo. E é o carrão que eu consegui roubar, velho. Olha, aqui tem uma missão estilo Missão Impossível, galera. Dentro do Empire State. Olha pra isso, mano. O que tá acontecendo? Posso roubar as coisas que tiverem aqui dentro? É uma estátua de galinha aqui dentro. Legal que eu não tô nem aí pros alarmes. Olha. Tinha uns caras tentando assaltar aqui. Se deram mal, hein, rapaziada? Caraca, tem um diamante gigante aqui. Era isso que eles queriam roubar. Olha o tamanho do anel de diamante, doido. E é com esse show de rock'n'roll que eu vou terminar o Gold Simulator 3. Galera, joguem esse jogo que ele é da hora demais. Tem coisa pra caramba pra fazer nele. Agora, se vocês vão licençar, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficar aqui curtindo um rock'n'roll.